13 coisas que eu não compro mais. Em primeiro lugar, é algo assim que faz sentido pela questão não do minimalismo em si, mas porque eu sou vegano, eu não compro mais carne. Então, isso é uma economia tremenda. Uma coisa que muita gente fala de que minimalistas são vegetarianos não é necessariamente ligado ao minimalismo, mas muitos vegetarianos acabam sendo minimalistas. A segunda coisa que eu não compro mais, seguindo a mesma linha, são coisas de origem animal. Como eu sou vegano, eu não consumo mais nada de origem animal e eu vou acrescentar nesse número 2 também refrigerantes, que não tem a ver com minimalismo e nem com a questão de ter ou não origem animal, mas foi uma escolha pessoal de que eu não quis mais consumir refrigerantes, então por isso eu não compro mais. Em terceiro lugar, eu não compro mais cadernos. Por quê? Você já parou pra pensar quantas folhas sobraram de todos os cadernos que você já teve na sua vida? Mesmo quando você chegou a ocupar um caderno inteiro, se foi ainda durante o período letivo, provavelmente você comprou um outro caderno e você usou nem metade. Então, dentro da metade de um caderno, por exemplo, de 96 folhas, você vai ter pelo menos umas 40 folhas, ou seja, é muita coisa que você ainda pode usar. E eu curto muito isso, de ter folhas avulsas, porque, por exemplo, na faculdade você faz as suas anotações da aula, e você também tem resumos. E aí, como eu faço as anotações da aula já em folhas avulsas, eu não preciso de resumos para estudar, então facilita muito a minha vida e eu me entendo dessa forma. E eu simplesmente peguei e fiz uma limpa de todos os cadernos que eu tive ao longo da minha vida, não só os meus, como o da minha irmã também. E basicamente eu tenho folha para usar até o final da minha graduação e para muito além. E eu não sou uma pessoa que usa tanto papel para escrever, fazer resumos, eu prefiro usar o computador. Mas assim, mesmo que eu usasse mais papel, eu teria muito papel para o resto da vida, assim, para folhas, naquela vibe de folha de fichário, que você tem a lavulsa, tem muita folha. A pilha de cadernos que eu tenho só com folhas em branco, tudo isso são folhas em branco já tiradas, todas as folhas usadas. Então é muita coisa mesmo. Na vibe de papelaria, outra coisa que eu não compro mais são canetas, lápis e materiais escolares no geral, porque como, assim como os cadernos, eu acumulei muita coisa ao longo da minha vida. De lápis de cor, eu consegui montar o meu estojo completo de todas as cores com os lápis que eu já tinha aqui guardado. Canetas, eu acumulei muito durante a minha vida, porque eu fui a muitos eventos e vários eventos eu ganhava canetas. Então eu tenho muita caneta, também de vestibular eu ganhei muita coisa, porque quando eu ia fazer um vestibular, os cursinhos pré-vestibulares, eles estavam lá fazendo propaganda e às vezes eles tinham caneta, eu tinha uma caneta que ela simulava uma seringa, porque era um cursinho de medicina. E eu também tenho esse jogo até hoje. Já faz três anos e eu ainda tenho esse joguinho aqui fantástico, que tem as canetas esferográficas básicas, uma lapiseira e um marca-texto. Então eu tenho material escolar e de escritório para o resto da minha vida, além de borracha, estojo. Então se um dia eu precisar dessas coisas, eu tenho muito guardado. Não compro mais case, capinha de celular. Por quê? Porque você não precisa de um monte de capinha de celular. E eu era uma pessoa viciada, viciada mesmo em capinha de celular. Eu comprava muita capinha de celular. Comprei várias, meu, comprei uma capinha com um mic, assim, gigante, pulando para fora do negócio, que não cabia nem no bolso direito. E eu era muito viciado nisso, eu ficava comprando pela internet de sites da China, que eram aquelas capinhas de 5 reais. Agora eu só tenho uma case toda preta, assim, que faz o papel dela, que é proteger o celular. Então não tem necessidade de ter várias capinhas, uma para cada tipo. Você tem uma capinha neutra e basta, tá ótimo, porque a função da capinha é proteger o seu celular. Então, enfim. Não compro mais roupas, de uma forma geral, mas principalmente roupas sociais e para eventos específicos. Se eu posso, eu alugo ou peço emprestado, ou eu uso o que eu já tenho, porque eu tenho várias camisas sociais que eu não me desapeguei justamente porque se eu precisar para alguma ocasião, vou acabar usando elas. E roupas, no geral, eu sempre opto se eu precisar comprar por brechó, mas agora que eu voltei a morar com a minha irmã e com a minha mãe, elas têm muitas coisas também. Então eu consigo garimpar no próprio armário delas. E eu também tenho muita roupa ainda. Eu me desfiz de metade das coisas, até mais da metade, e eu ainda tenho muita coisa que eu não estou usando. Fiz até uma promessa para mim mesmo, que o que eu não usar, no decorrer desse ano, eu vou desapegar. Porque não tem por que eu manter. Na mesma linha, eu não compro mais calçados. No final do ano passado, eu acabei tendo que comprar um tênis, porque eu só tinha um tênis esportivo, agora ainda só tenho um tênis esportivo, só que de tanto usar, ele se abriu todo. Então eu acabei tendo que comprar um outro tênis. E também a questão das roupas e calçados, você precisa pensar que você precisa investir nisso, dar um valor um pouco maior, mas comprar algo de qualidade. Porque você vai ter uma peça coringa, um tênis que você vai usar para tudo, e esse tênis que eu comprei é simplesmente o único tênis que eu estou usando. Muito raramente eu uso outro tênis ou outro calçado. Se chove, aí eu não tenho como usar ele, eu acabo usando uma bota que eu tenho há uns sete anos. Então são coisas que você vai pagar um pouco mais caro, mas que vão durar. E tira a questão de minimalistas serem muquiranas, que você pode ver nesse vídeo aqui, que eu falo um pouco mais sobre o que é o minimalismo em si. Não compro mais mochilas, bolsas no geral. Eu tenho uma mochila toda preta que eu uso para tudo. Ela é gigante, é daquelas que você coloca o computador e cabe mais um monte de livros. E aqui eu não estou mais saindo tanto de casa, então não estou precisando usar muito. E aí acaba que se eu preciso de algo, eu peço para minha mãe ou para minha irmã. E não tem necessidade de eu ter bolsas, coisas assim que eu vou usar muito esporaticamente. Eu não curto tanto usar bolsa e coisas do gênero. Eu gosto da mochila, sim, que eu consigo carregar tudo que eu posso. Ou se eu tenho que ir a algum lugar que eu não posso usar uma mochila, seja porque é algum evento mais social ou o que for, eu prefiro usar uma pochete ou uma doleira que eu vou levar só o essencial mesmo. E eu gosto também de trazer a questão da mochila do minimalismo. Que você imagina que a sua vida cabe numa mochila. E você anda com essa mochila. E tudo que você tem nela, seja pessoa, seja coisas, vai pesando. Então, se você está fazendo uma caminhada, quanto mais coisas você tiver na sua mochila, você vai chegar no lugar que você precisa, que você quer chegar, muito devagar. E aí se você vai se liberando de coisas que você não precisa, você vai chegar muito mais rápido no lugar que você quer. Isso relacionando com dinheiro, com tempo. Então, o minimalismo vai te ajudar em várias questões. Não compro mais. Shampoo e condicionador. Se você quer saber mais sobre isso, não, não uso. E tem um vídeo aqui e outro vídeo aqui falando sobre. Então, é só olhar aqui e saber mais por que eu não uso também. Não compro mais lembrancinhas. Sabe aqueles badulacks que você vai num lugar, você compra assim, inútil, que só serve pra pegar poeira na sua casa, porque você não vai ter nem onde colocar, não compro mais. Até porque, se você quer uma lembrança de algum lugar, você tem seu celular, você pode ter uma câmera. Então, você vai registrar esses momentos de uma forma muito mais vívida e muito mais marcante do que um badulack que não vai te servir pra nada. Então, não é uma lembrança tão boa. Você vai só lembrar que você gastou o seu dinheiro quando você podia estar gastando com outra coisa mais importante do que uma lembrancinha inútil. Não compro mais potes, copos, talheres, qualquer coisa de plástico descartável, não consumo mais. Se eu preciso de copo, eu tenho sempre o meu copo ecológico, que ele é retrátil, então ele cabe no bolso também. Potes, eu parei de comprar, porque eu sempre compro embalagens que eu acabo podendo reaproveitar, ou eu opto por comprar um pote melhor de vidro. E talheres, no geral, se eu posso, eu levo de casa, porque não tem necessidade de você ficar comprando e consumindo coisas descartáveis. Ou se você vai num estabelecimento que lhes oferece coisas descartáveis, é bom você sempre ter um kitzinho junto, seja de talheres, um copo, sempre que você sabe que você vai, talvez, precisar usar um descartável, sempre leva essas suas coisas. E não é nem pela questão do minimalismo, é pela questão de você ser mais ecológico e você deixar uma marca menor no mundo. Porque nós, só por existirmos, nós deixamos um impacto no planeta. E como que você vai reduzir ao máximo esse impacto? Eu vou me estender mais, estou chegando no fim. Então, o último, que não é bem uma coisa, mas é um serviço que eu não consumo mais, são taxas. Taxas, no geral, taxas bancárias. Principalmente, taxas que eu não preciso pagar, seja de manutenção de conta, seja anuidade de cartão, seja taxa por transação bancária. Eu não pago mais, porque você não é obrigado a pagar, você tem um pacote básico de serviço que você usa. Então, hoje em dia, com o Pix também, você não tem mais taxas para pagar. Inclusive, recentemente, eu cancelei um cartão de crédito, porque depois de dois anos com anuidade zerada, eles queriam me cobrar anuidade, eles não cederam para zerar anuidade de novo, eles até deram desconto, mas para mim não ia valer a pena, então eu simplesmente cancelei, até porque eu tinha outros cartões, e foi uma opção para mim. De modo geral, não compro mais coisas que são inúteis, coisas que não vão me servir para nada, coisas baratas demais e que não vão ter uma durabilidade, mas, em compensação, eu vou comprar coisas que, por mais que sejam um valor um pouco mais alto, mas que eu sei que vão durar, porque você vê a procedência, tem um propósito, eu também não vou comprar coisas que são muito caras, sem necessidade, por exemplo, uma marca X, que vai cobrar uma fortuna só pela marca, quando a coisa não é tudo isso, quando você pode comprar a mesma coisa, com a mesma qualidade, por um valor menor. Então, é sobre isso, considere o minimalismo, considere o veganismo, e vamos juntos tornar o mundo melhor. Me fala aqui embaixo se tem alguma coisa que você não compra mais, se alguma das coisas você se identificou, se você tem curiosidade, se eu consumo alguma coisa, porque pode ser que eu tenha esquecido, porque tem algumas coisas que eu não consumo há tanto tempo, que eu já nem lembro mais para colocar, sabe? Que às vezes é comum do cotidiano das pessoas, mas que eu não consumo, então eu não lembro, não tenho aquele clique, né? Mas enfim, se você gostou, já se inscreve nesse canal, até o final do mês vai ter mais conteúdo sobre minimalismo, e se você quiser saber mais sobre veganismo, tem outros vídeos aqui que você pode ver. Um beijo, e até o próximo vídeo. 15 minutos. 15 minutos.